O senhor da palavra ilustre é o deputado Daniel Almeida. Daniel Almeida. Senhor presidente, para três registros. O primeiro deles, congratulando-me com o dia do jornalista comemorado ontem e a luta dos jornalistas para regulamentar sua profissão, especialmente a exigência do diploma para o exercício da atividade de jornalista. O segundo registro, senhor presidente, estive no último dia 5 na cidade de Caetité, participando das comemorações dos 200 anos de emancipação de Caetité, numa belíssima sessão da Câmara dos Vereadores, que também completou 200 anos, juntamente com lideranças locais, especialmente o prefeito José Barreiras. Portanto, congratular-me com todos os caetitéenses, como sou caetitéense, tendo recebido o título honorário, iria dizer da nossa alegria de compartilhar desse momento. E o terceiro registro, comemorando, junto com o povo de Matina, os 21 anos de emancipação do município de Matina, na Bahia. E o terceiro registro, comemorando, comemorando,